Chega de tentar dissimular De disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar Foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar E me cortou Chega de temer, chorar, sofrer Sorrir, se dar E se perder, se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo Rompendo, rasgando Tomando meu corpo e então Eu Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Sentindo Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais pra segurar Explode Coração Chega de temer No dia Não dá mais pra segurar Então Não dá mais pra segurar Entre a dor Como se fosse o sol desvigilando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo e então eu Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode, coração Não dá mais pra segurar Explode, coração